Toy Kids! Oi Mônica! Ah, que bom que chegou! Pois é, Cebolinha! Desculpe a demora, é que... Ah, eu sei! Mulheres sempre demoram pra se arrumar! Ah, mas é porque eu estava me arrumando, sabe? Arrumando meu cabelo! Você se arruma fácil, porque você só tem 5 fios de cabelo aí! É rapidinho! Ai ai! Mônica, eu só tinha 5 fios de cabelo quando a gente era criança! E falando nisso, você se lembra que foi aqui o nosso primeiro beijo? Ah, eu lembro! Depois eu te bati muito! Você se lembra? É, eu lembro! Então, eu estou aqui para te pedir uma coisa! Você está nervoso? Agora que você é jovem, você sempre fala errado quando fica nervoso! Helado? Eu não estou falando helado! É, talvez um pouco! O que foi? Tá! Lá vai! Mônica, você... você quer casar comigo? O quê? Mônica, 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 Mônica! Você desmaiou! Você está bem? Você quer ir no hospital? Claro que sim! Nossa, eu nunca vi alguém tão feliz porque quer ir no hospital lá! Tá, então vamos no hospital! Não! Eu falei... Claro que sim! O quê? Claro! Claro que eu quero me casar com você sim! Ah, legal! Então eu vou planejar tudo para o casamento! Está falando errado de novo! É... No dia do casamento... Então, Magali, o que achou do meu vestido? É estranho! O que é estranho? Estranho não te ver de vermelho! Mas calma, amiga! Vai dar tudo certo! Vamos, Cebolinha! Estamos atrasados! Calma, calma! Estou indo! Sem pleça! Você está nervoso, Cebolinha? Você está falando errado! Eu nervoso? Claro que não! Eu não estou falando errado! Quer dizer... Não estou falando errado! No casamento... Uau! Ela... Ela... Ela está chegando! Mônica... Cebolinha! Eu recebo... Eu recebo... E prometo ser fiel... Amar-te e respeitar-te... Todos os dias de nossas vidas! Mua! Agora eu vou jogar o buquê! É um! É dois! Lá vai! Yeah! Foi você quem pegou, Magali! Pois é, amiga! Será que você vai ser a próxima? É, amigão! Eu acho que você já já vai casar também! O quê? O que quer dizer com isso? Nada, nada! Oi, amigos do Taikids! Essa é a máquina do tempo que o Flanjinha fez! Ele disse para eu não mexer e nem entrar! Mas eu quero entrar na máquina do tempo para ver como vai ser o meu futuro! E aí? Vocês querem que eu entre na máquina do tempo para ver o futuro? Se sim! Se vocês querem, deem um joinha agora mesmo! E aí? Deu joinha? Eba! Amigos, obrigado pelo joinha! Agora, já que vocês querem que eu entre na máquina do futuro, eu vou entrar! Se o Flanjinha reclamar, a culpa é de vocês! Viu? Hihihi! Vamos lá! Pala o futuro! Ué, mas... Como é que será que isso funciona? Será que eu tenho que apertar esse botão aqui? Opa! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uou! Nossa! O que será que aconteceu? Será que eu estou no futuro? Vamos ver! Ai! Quem foi o bobão que jogou essa bola aqui? Desculpa, garoto! É que eu estava treinando, já que eu sou um jogador de futebol profissional e acabou escapulindo a bola. Foi mal! Hihihi! Você deve estar jogando bola há muito tempo, já que você está fedendo! Nossa! Você até parece o meu amigo Cascão! Espera aí! Você é familiar também! Já sei! Você se parece muito com o Cebolinha! Como assim parece? Eu sou o bobo! Até nisso se parece? O quê? Eu não disse que eu sou o bobo! Eu disse que eu sou o Cebolinha! Ah! Está brincando! O Cebolinha é meu amigo desde que éramos crianças! Você não me engana, garoto! Mas, de fato, você lembra muito ele quando era criança! É impressionante! Nossa! Então quer dizer que eu estou no Futulo mesmo! Você é o Cascão! Sim! Sou o Cascão! Como sabe meu nome? É que eu vim para o Futulo com a máquina do tempo do Flanjinha! Ei, Cascão! Beleza? Quem é esse aí? É! Bem, é bem complicado! Na verdade, esse é você, Cebolinha! O quê? Ah, então você está aí! Como assim ele sou eu? Que história é essa? Nossa! Eu não acredito! Eu falo helado até depois de ficar jovem! O quê? Você fala igual eu! Na verdade! Nossa! Nossa! Você sou eu, criança? Como assim? É que eu vim para o Futulo! Para saber como eu seria! E aí? Como é que é? O que você faz? Me conta as novidades aí! Já que você sou do Futulo, eu quero saber tudo! É! Bom! Na verdade, muita coisa se passou depois do tempo de criança! E hoje, eu sou até casado! Me casei! Você acredita? Hehe! Nossa! Célio? E quem é a soltuda? Hehe! Bom! Eu vou te mostrar as fotos! Veja! Quem são esses? Uai! É a turma! A Magali! A Mônica! Eu! E o Cascão! Nossa! Todos mudaram muito! Na verdade, a Magali continua comendo muito! A Mônica continua muito brava e forte! O Cascão continua fedido! E eu continuo bonitão! Hehe! Hehe! É mesmo! É, continua falando errado! Isso sim! É! Ah! Esquece! Ah! Olha essa foto! Esse sou eu e a Mônica! Com uma foto da nossa infância! Hehe! Nossa! Mas o que você está fazendo com ela? Parece que está querendo beijar ela! O que foi? Ela te obrigou isso? Foi ela te obrigou a beijar ela? Foi? Não! Não! Não foi bem isso! Como assim? Bom! Bom! Essa próxima foto vai te responder! Olha! O que? O que é isso? Não acredito! Eu me casei com a Mônica! Pois é! Nós somos casados! Hehe! E somos muito felizes! Nos amamos muito! Tá, maluco! Você é doido! Você casou com a Mônica! Eu nunca vou fazer isso! Tô fola! Depois dessa eu vou em bola! Tchau! Espera, Cebolinha! Ai, ai! Esse Cebolinha é teimoso! É! Você não mudou nada, né? Hehe! Pronto! Eu voltei ao meu tempo! Oi, Cebolinha! Ah! Que bom ver você criança, Cascão! O que foi? Tá doido? Claro que sou criança! Ah! Então vocês estão aí, moleques! Vou bater em vocês! Por terem pegado o meu sanção! Toma essa! Ai! 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 Cebolinha! Essa doeu! É! Hehe! Doeu! Mas eu prefiro apanhar do que beijar essa golducha! Hehe! Sou mais eu que criança! Como assim? Do que você tá falando, Cebolinha? Ah! Não! Nada, Cascão! Hehe! E aí, amigos! Gostaram do vídeo? E sim, dá um joinha! Se inscreva no canal! E escolha outro vídeo! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!